É sequência de porri, toma, 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 toma V2 na voz, é sequência de porri, toma, 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 toma Tem que aturar, é sequência de porri Para tudo quando chega esse rabetão Eita menina malvada, dança até o chão Quimina malvada desce pra mim atiçar Mas quando começa rebola então Não se acorde a rabeta em mim, porque hoje eu tou afim Então viaja na onda Já o mais amiga que hoje o baile tão azul na sequência de tu Toma e toma Já o mais amiga que hoje o baile mostrou na sequência de tu E toma, e toma, e toma, e toma, e toma É sequência de puro e toma, e toma, e toma Jão mais amiga, queijo bale, tão razona É sequência de puro e toma É sequência de puro e toma Tranquilo, toma, 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 toma É sequência de puro e para tudo quando chega esse rabitão Eita menina malvada, desce até o chão Que mina malvada desce pra mim atiçar Mas quando começa a hebreia, então sacude a rapeta em mim Porque hoje eu tô afim, então viaja na onda Chão mais amiga, que hoje o baile tá uma zona E toma, e toma, e toma, e toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma Chão mais amiga, que hoje o baile tá uma zona Eita menina malvada, desce até o chão 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 Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe